Olá pessoal tudo bem com vocês trazendo aí mais um pouquinho de novidades de dicas e curiosidades sobre o mundo PSA né os carros franceses Peugeot e Citroën tá certo e hoje eu tô aqui para falar um pouco é sobre algo que o pessoal tem perguntado né sobre na linha francesa que alvo de bastante comentários né questionamentos se você tem alguma dúvida algum alguma crítica alguma sugestão corre lá no nosso Instagram no Facebook ou no YouTube que a gente tá lá tá bom só procurar Marcato Centro Técnico Automotivo né a gente tá postando bastante material da linha francesa aí principalmente passar na dúvidas e para desmistificar aí o a fama dos dos veículos franceses tá ok então vamos lá aqui eu vou tô trazendo para vocês hoje esse cara aqui que é o corpo de aceleração eletrônica alguns conhece como cor borboleta TBI né mas o nome correto é corpo de aceleração eletrônica tá porque ele não utiliza cabos né não tem cabo no sistema de aceleração como era no sistema mais antigo até mesmo nos carburadores e borboleta porque ele utiliza uma borboleta aqui faz abertura e fechamento tá ok então vamos lá qual que é a mensagem a gente quer passar hoje aqui então as dúvidas que surgem é eu tenho que limpar essa peça estraga é cada quanto tempo eu tenho que limpar e tudo mais então hoje eu quero tentar dar uma visão para vocês o corpo de aceleração eletrônica ele surge assim tá tanto na parte externa porque ele vai exposto no motor quanto na parte principal que é na parte de admissão de ar então aqui ó bem nessa borboleta douradinha vocês podem ver que ela tá toda é escura aqui né eu tô passando lá tá até tirando um pouco da sujeira então ela suja toda essa parte e suja aqui também na parte de trás tá certo eu vou passar aqui levemente assim ó ela fazendo as marcas ó vou passar com o dedo aqui eu tô tirando a sujeira olha lá tá vendo então tudo isso aqui é a carbonização a famosa carbonização então porque que pode acontecer essa carbonização aqui nós temos né a a mufla de ar aqui né da tomada de ar e o ar que passa aqui e sai aqui nesse bocal ele vem do futuro de ar daí a necessidade de a gente utilizar bons filtros de ar no sistema tá certo então aquela sujeira que consegue vencer o filtro de ar ela vem toda para cá e acaba ficando depositado aqui também gera uma restrição outra coisa por exemplo nesse motor 1.4 né é o que acontece ea o respiro de óleo do motor os vapores de óleo ele sai por cima da tampa né faz o efeito blow by lá quem chama e ele acaba entrando aqui pra que pra ser reaproveitado né ou seja o vapor de óleo tá vindo aqui entra por aqui e admitido é aspirado aqui pela borboleta então ele passa pra cá então esse vapor de óleo muitas vezes ele não queima totalmente né e o óleo quando queima ele gera uma fuligem né e essa fuligem acaba ficando depositado aqui na câmara de combustão e nos coletores tá certo então é certo afirmar que a gente tem que fazer uma limpeza primeiro para retirar essa restrição aqui né do ar quanto mais liso vamos assim o ar passar sem nenhuma restrição melhor é para o motor certo existe lógico uma uma movimentação que é desejável dentro da da do coletor de admissão e até na borboleta esse sentido de abertura não é por acaso tá é para gerar um efeito de turbulência lá dentro é que é desejado pelo motor né ou o circuito de passagem de ar tá certo então aqui também o que a gente tem na parte de trás da borboleta quando ocorre a queima lá no motor toda aquela sujeira que vai queimando que é do combustível da mistura ou até mesmo desse desse pó vamos assim que venceu dessa sujeira que venceu friar fica depositado na câmara fica depositado nas galerias do coletor e consequentemente aqui no corpo então pessoal tem que fazer a limpeza assim né é a mas eu posso fazer no lugar eu não recomendo tá certo aqui a gente faz sempre dessa forma a gente remove porque porque aqui a parte traseira do do coletor como é que eu vou alcançar isso aqui limpando aqui simplesmente com um spray né muitas vezes eu vou limpar com spray no lugar então o que acontece eu consigo é limitado o meu alcance quando eu tiro não eu vou limpar a borboleta toda ainda consigo limpar um pouco da entrada do coletor porém se eu tiver um coletor muito saturado um cabeçote muito saturado eu vou ter que fazer limpeza desses itens também tá certo então algumas vezes aquele fato de a eu na retomada eu sinto um delay na aceleração um lagzinho tal às vezes até uma uma leve biriscada eu posso tá tendo uma restrição na entrada de ar não se limita a isso mas eu posso tá tendo assim uma limitação na entrada de ar tá certo a cada quanto tempo tem que fazer isso aqui é difícil dizer pessoal porque cada carro se você tem um motor por exemplo que que eu respiro de hora tá jogando muito óleo você vai ter que ser mais frequente a limpeza né se você roda muito em estradas arenosas tem que ser mais constante ainda limpeza troca tudo filtro de ar mas no modo geral você pode acompanhar as trocas de óleo a cada 10 mil quilômetros tá até encurtar dependendo do trajeto que você faz mas um modo geral a cada 10 mil é bom fazer a verificação e se necessário não que a cada 10 mil você tem que limpar mas se necessário a cada 10 mil fazer a limpeza assim ou quando tiver já saturando o sistema aqui e você começar a perceber essa carbonização isso aqui é muito benéfico pessoal é para o motor tá para a vida útil do motor benéfico para o rendimento do carro dá uma diferença lembrando que após você fazer a limpeza você tem que fazer uma calibração eletrônica cada modelo de veículo tem o seu sistema ou é via scanner ou é via comando de pedal isso é que tem que ficar atento muitas vezes o pessoal calibra é limpa e não faz a calibração tá errado tem que fazer a calibração porque depois que você faz a limpeza o ponto de descanso da borboleta ele vai mudar e o sistema precisa reconhecer isso aí porque a abertura vai mudar também então por isso que a gente faz o reset lá tá certo pessoal então fica essa dica aí ficou com alguma dúvida algum comentário não deixa de participar é muito importante para a gente tá bom e a gente vai trazer mais detalhes sobre o corpo conforme a gente foi evoluindo aqui na oficina em termos de diagnóstico em termos de efeito a gente vai passando para vocês hoje é para trazer essa dica sobre a manutenção do corpo tá depois eu vou postar lá as fotos no instagram é no facebook com ele todo limpinho já vocês vão ver a diferença do do desse corpo de aceleração beleza pessoal um abraço e até a próxima e aí